A Câmara dos Deputados alegou o endividamento dos partidos ao pedir para o Supremo Tribunal Federal que mantenha a chamada PEC da Anistia. A proposta de emenda constitucional em tramitação no Congresso pode poupar legendas de regularidades eleitorais. Entre os argumentos apresentados pela Câmara dos Deputados para que o STF não suspenda a tramitação da PEC da Anistia, está a situação de grande endividamento dos partidos, que coloca em risco a própria representatividade das minorias que se quer proteger. A Câmara acrescenta, não há retrocesso político constitucional à participação feminina na política, posto que só houve uma melhor definição do marco temporal para a efetivação das cotas, incluída também a racial. A proposta de emenda constitucional, na prática, perdoa todas as irregularidades cometidas pelos partidos, incluindo o desrespeito ao repasse mínimo de verbas para mulheres e negros nas eleições. A tramitação da PEC foi questionada no STF pela deputada Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo. É um projeto flagrantemente inconstitucional, tendo em vista que fere o artigo 5º da Constituição, que propõe igualdade de oportunidades e de condições para homens e mulheres. Eles sabem quais são as regras com antecedência, não cumprem essas regras de propósito, porque sabem que, posteriormente, seus parlamentares vão se auto-anistiar. O relator do processo no Supremo é o ministro Luiz Roberto Barroso. Ele ainda não tomou uma decisão sobre o pedido de Sâmia. Só em 2022, os partidos receberam 6 bilhões de reais dos cofres públicos. O Supremo Tribunal Federal tem sido muito enfático em relação às obrigações dos partidos políticos de seguir os preceitos constitucionais e de agir de maneira responsável com os recursos públicos que são recebidos. Então, há sim a possibilidade do Supremo Tribunal Federal suspender a tramitação dessa proposta de emenda constitucional se considerar que ela viola alguma cláusula pétrea. Com o apoio do governo e da oposição, a PEC da Anistia passou na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, num primeiro passo. Agora deve ser analisada por uma comissão especial e encaminhada para a votação nos plenários das duas casas legislativas. Existem medidas que podem até ser legais, do ponto de vista jurídico, mas elas são imorais, do ponto de vista político. Quando se dá anistia, na verdade, se está anistiando os recursos, mas mais do que isso, está se anistiando uma série de comportamentos indevidos que esses partidos políticos e, portanto, os políticos que lá estão, fizeram. Então, na verdade, é uma desmoralização da própria lei.